E tamo de volta com mais gameplay de Stasis on Totem, galera. É o seguinte, vamos começar aqui já lendo o PDA que a gente achou no final do vídeo passado, né? Eu vou ler, como sempre, ler só o que importa, né? Eu cheguei, não sei o que, fiquei vomitando por causa do oceano, não sei o que, não sei o que lá, blá blá blá. Tô fazendo isso por ela. Eu sabia, ela está aqui, eu encontrei minha Mila, preciso falar com ela, explicar onde eu estive. A mãe dela me deixou, correu, mudou de nome, mudou ambas os rostos, mudou tudo. A pesquisa de Bazaigun é incrível, a combinação dele do parasita, quantidade. Drogas recreativas podem ser a solução para o brigo, problema, não sei o que é isso. Infelizmente, ele é meio maluco, eu removi ele do projeto, suspeito que ele está fazendo pesquisas extracurriculares que parecem muito confortáveis com o produto dele. Ele fez várias ameaças, mas eu não acredito que ele vai ser um problema. Ele me recusou a revelar como obtivemos o parasita, indicando um vazamento. Ok. Eu penso em Mila mais frequente. Isso aqui é coisa da família dele, né? Ele veio pela família, esse japonês aqui. Bazaigun desapareceu, sistema de contaminação, ventilação. O pessoal está experienciando alucinações, perturbações mentais. É, esse cara estava vivo no começo, quando o maluco infectou os dutos, né? A situação a bordo da Mula é impossível de ser recuperada. Uma ordem de limpeza foi dada. Retorne para o DS-15 imediatamente para evacuação. Os arquivos foram destruídos, baixados para a Kane Luna e a tripulação confinada no sítio Omega. Desligar, pegando coisas valiosas de inteligência e retornando para cima. Terminação do... Esse lugar vai ser desligado em três horas. Por favor, esperem por mim, repitam, esperem por mim. Eu ouvi tiros e gritos. Esses caras da segurança têm dedo leve no gatilho. Esses babacas. O reino de Kane. Omega foi cortada da Mula. Eles selaram as portas do templo. Cristo, Kane, Muhammad, perdoe-me. Eu podia ter deixado esse lugar, mas eu escolhi ser o nobre pai. Eu encontrei ela. Quanto tempo faz? Um mês? Dois? Que esperança temos? Mula fica mais fraca a cada dia. A infecção está tomando conta dela. Não parece ter uma lógica para quem sucumbe primeiro. Mas todos nós vamos eventualmente. Não há escapatórios. Estamos presos. Não tem mais comida. As máquinas deles mexem o dia e noite. Moendo ossos. Idiotas. Eles genuinamente acreditam que eles não já estão infectados. Como se Deus estivesse protegendo eles. Eles estão condenados que nem nós. Observá-los perder seus nervos. Quando chegamos aqui embaixo foi bom. Eu vou ficar com o Mula até o fim. Eles vieram. Aqueles olhos famintos. Eles vieram e mataram tantos. Segure-os. Deixe-os gritar. E devagar removendo suas espinhas. Suas cabeças. Um horror. Quer dizer, uma honra. Que porra é essa? Não tem mais comida. Não tem mais água. É difícil distinguir entre memórias invadidas e realidade. Ah, aquela parada que ele falou era porque ele estava vendo uma memória antiga, né? Imagens ficam. Traços na minha visão. Sons ressoam em meus ouvidos. Não consigo pará-los. Alguma coisa está me chamando das cerebras. Me puxando pra... Pra frente. Me pedindo ajuda. O fim dos dias. Não quero ir. Quero ficar com o Mula. Por que eu tenho que ir? Aonde está Mula? Tenho que conseguir mais carne pra ela. Estamos perto agora. Movemos para casa... O moinho. Meu corpo parece mais forte enquanto minha mente se vai. Momentos lúcidos estão se tornando raros. Ao invés disso, eu sinto outra presença em minha cabeça. Querendo que eu vá mais fundo nas sombras para ajudar um propósito desconhecido de proporções mundiais. Caramba. Cedo eu vou desaparecer completamente. Logo, logo. E eles vão levar Mula. Eles não vão levar... Eu sou carne estragada. Maluco. Eles vão levar a filha dele. Vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui não é o velho que estava na parada. O velho é japonês. O que essa cápsula aqui faz? Não tem como subir mais. A cápsula está quebrada. Vamos lá. Não tem mais nada aqui. Caramba. Que lugar é esse, cara? Que lugar é esse, cara? Maluco. Olha isso. Uma estátua gigante. Caralho, uma praia embaixo do subter... Que bizarro, cara. Ossos. O que é isso? Eles parecem... Uh... Giant water wheels? Ah, entendi. Então, o excesso de água está bloqueando a água de descer aqui. Maluco. Que lugar grande, cara. Tem mais coisa aqui pra cima. Tem um túnel... Mas eu vou vir aqui nessa mesa aqui primeiro. Lugar antigo, ancestral, mano. Que bizarro. Beis? Que que é isso? Que que é isso? Oh? Alguém falou alguma coisa, cara? Alguém falou alguma coisa ali? Vamos ver esse PDA aqui. Eram cientistas, se sacrificaram. Ahn... Blá, blá, blá. Não vou ficar lendo tudo, não, galera. Blá, 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 blá. Pera, esse cara é um daqueles negócios da... Yellow Leaf. Esse é um dos caras doidos que queria se livrar do chip. E se matar, né? Ele acha que tá limpo da infecção. Ahn... Beleza. É, não tem nada de interessante Nos textos desse cara aqui não Só ele falando que ele matou um cara E eles foram usados Foram abandonados Vamos ver aqui Ah, o que que é isso? Ah O que que eu faço com isso, doido? O que? Ah, peguei um negócio aqui dentro Pra que que serve esse troço? Ah, tá Isso aparentemente era um item Que utilizavam pra perseguir os membros Da staff Da equipe, pra saber onde os caras estavam Pra rastrear Pelo que tava descrito Olha, um collectable Uma VHS Vamos sair daqui Vamos checar Essa casa aqui de baixo primeiro O excesso de água aqui É o que tá dando problema Pra gente descer Vamos vir aqui Olha Uh, tá Uh, tá Ah, não entendi Bom, não Alguma coisa passou por aqui Destruiu tudo Uh, cirurgia Ah Beleza Tá Tá Por enquanto Não tenho o que fazer Larga ali E vê o que que a gente faz depois Esse mecanismo da porta A gente não abriu ainda, né Não tem nem como abrir Vamos explorar Aqui a gente largou a parada aqui Na real, vamos tirar Não, não dá pra tirar não Já foi Vamos subir agora É a única coisa que falta, mano Não, aqui no meio não A única coisa que falta é subir Cara, esse negócio é antigo, hein Arm crossed figure Não tem nem como ver aqui a estátua Ah Another native O que tem Christmas O que tem Alguma coisa Certo O Mac tá infectado, galera O Mac tá infectado E parecia um soviético falando com ele Maluco, um cetro com uma lâmina Beleza, peguei uma arma Aparentemente Aparentemente O Mac tá ouvindo vozes de alguém Com sotaque soviético na cabeça dele Então eu tenho que Eu tenho que fazer baterias aqui É, nada Por enquanto nada Vamos vir pra cá Caramba, mano Vamos lá Botanista Vamos ler que parece importante, né Desde que eu cheguei Memória, não sei o que Eu tenho tido problema Não sei o que da realidade Yellow Leaf Pagou o débito da minha família Pagou pela minha educação Data dump 46% Enquanto coletava amostras Da base do poço Eu ouvi um barulho estranho Embaixo Fora do alcance Da nossa operação Eles eram rítmicos Quase como Um pulso Parecia como um canto Ou um sopro De chifres distantes Mas eu sei que isso é impossível A acústica da caverna Deve ter amplificado o som Ou a água que caía Fez um ar circulando Fez o som Data dump 65% Eu não Deveria saber disso Mas O esquadrão de segurança Trouxe Trouxe para a contenção O esquadrão de segurança Foi trazido para conter A contaminação Reportaram um encontro Com uma criatura no templo Eles abriram fogo Dentro do blister Será que eu realmente Ouvi um canto Outro dia Será que poderiam ter Pessoas aqui embaixo Parece loucura Mas de novo Tudo que acontece aqui É doideira Infelizmente O sinal daquele esquadrão Caiu logo depois É tudo que sabemos Por enquanto Que eu sei Veremos Data dump 100% Amanhã Meu último dia Em Omega Lockdown Quais são as chances Merda Ih O cara ficou preso No último dia dele Cara Eu não sei quanto tempo Faz desde que Fomos deixados Aqui embaixo Um mês Dois É Faz A gente vai sentindo Com o que o velho Japonês falou Eu fico tentando Lembrar Mas eu não consigo Ficar acordado Não consigo despertar Eu fico tentando Me beliscar Mas eu não consigo acordar Ah Ele acha que está num sonho Suprimentos estão acabando Davy Gallagher Gallacher Saiu fora Ele disse que não tem mais comida Na casa do moinho Perto da praia E temos que buscar É maluco Quem saiu Morreu Quem foi buscar Você armou pra nós Seu canalha Nunca Nunca teve nenhum Suprimento aqui E você sabia Você sempre quis Manter as rações De emergência Pra você Eu estou te dando Uma chance De abaixar esse elevador Pra gente Ou a gente vai encontrar Uma maneira de voltar Pra ir pra cima Eu vou fazer Com que você deseje Deseje o que você quer Eu vou fazer Com que você deseje Ter descido esse elevador Tradução está ruim Hoje galera Eu comi parte de alguém Pelo menos Eu tenho certeza Que eu fiz Eu estava lembrando De ter comido Um bom e quente Povrá Que que é isso Então eu tinha Carne na minha boca E eu não podia Parar de mastigar A pior parte É que eu não me importo O gosto estava ok E eu não tinha comido Em tanto tempo Eu só precisava De alguma coisa Qualquer coisa Ele já estava morto No entanto Eu não sou um assassino Ele Ele gostaria disso Não Dar o seu corpo Para alimentar A nós É o que nós Cientistas Desejaríamos Sim Ele ficaria grato Parece em semanas Desde que Pessoas locais Nos capturaram Pessoas locais? Pessoas Caramba Os outros Comigo foram Movidos Ou morreram De fome Infecção Ou qualquer que seja O que esses trogloditas Fizeram com eles Mas não colhem Ele tinha um plano Para nos tirar Da jaula Um osso De mandíbula Sairemos logo Vamos para casa Você tirou Meus pais De mim Eles eram Cientistas Brilhantes E o sangue Dele está Em suas mãos Então eu não vou Deixar Que você me mate Também A corporação Kane Tirou os pais Dele Caramba Todo mundo Odeia Kane Colin Tem compartilhado Menos comida Comigo Ele diz Que tem um plano Para frente Mas eu não entendo Ele está tentando Me matar Para que Para que ele Possa me comer Para que eu possa Ser uma presa fácil Ele deve estar Esperando até que Eles estejam próximos De nos libertar Para me matar Com o osso E me comer Eu preciso sair Primeiro Maluco Que doideira Gostei Toda vez que eu paro Para ler Toda vez que eu paro Para ler As coisas Desse jogo Eu acho Ele mais fascinante Mas não é todo Diálogo que é maneiro Não Para cá Não tem nada Para cá Não tem mais nada Beleza então Vamos trocar Para a mulher Opa Abriu O robozinho Está indo ainda Ele ainda está indo Galera Ele ainda está indo Infinito Vamos trocar Para a mulher O Moses Ainda está indo Luz Pedra Coluna Caliban O que? Caliban O que? O que ela te trouxe aqui para encontrar? Isso tudo faz sentido agora. Márvamente está confusado. Ninguém me ouve? Ninguém? Ninguém nos trouxe aqui. Você é um voo, Capitão. Você sabe que as chances de se estirar em qualquer um objeto específico no meio do oceano são infinitesimamente pequenos. Ou menos durante uma estoura. Não, nós... Eu estava lá. Ela enganou! Ela enganou todo mundo. Quem é esse Calabern, mano? Caraca, cara! Velho! Que mulher... Ela enganou o Mac para o Mac vir aqui com ela? E quem é o Calabern? Por que tem um corpo aqui se mexendo? Tem um braço mecânico. Braço sintético com pneumáticos. Ah, dá para combinar alguma coisa aqui? Depois eu vejo se dá para combinar alguma coisa. Na real, melhor ver agora. Quanto menos item a gente tiver para combinar, melhor. Braço não vai combinar com a serra, né? Não. Com o Scrubber? Não. Com o negócio de abrir costela? Não. Bom, depois eu tento combinar. Cara, que... A história está ficando muito... Cara, a história já era louca antes. Com essa mulher aqui chamando esse tal de Caliban... Está pior agora. Caliban? Você pode me ouvir? Sim, para o que, Charlie? O negócio que eu fiz. O negócio? Você me mentiu? Você está dizendo que o Varon está certo? Você nos trouxe para essa inferno? Você está muito longe agora. O que você está falando? Muito longe agora o que? Isso vai fazer sentido no final. Eu prometo. Charlie? Eu prometo, Mac. Charlie! Caliban? Que isso? Tem coisa para a gente olhar aqui ainda. Não dá para atravessar ainda o lugar. Coisas ali embaixo, ó. Provavelmente não dá para descer para lá agora. Doido, quem é Caliban? Deixa eu ver aqui. O OBS está bugado. Está normal. E se que o OBS estivesse trolando... Tem um computador aqui. Take a look. Que parada é essa? Estação de duplicação. Braço? Não. A serra? Não. 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 Não tenho nada para duplicar aqui. Terminal. Imagens. Figuras antigas. Mais figuras antigas. Maias, aparentemente. Mais coisa antiga. Mais coisa antiga. Pesquisa. Coisas antigas ainda. Um inseto. Plantas. Vasos. Lixo. Eita, porra. Quem é essa mulher? O que é isso? Vamos ver o personal dele. Ah, ele é um cara que estudou esse templo. Alguma coisa terrível foi feita com essa mulher. Eu estou ciente de que a obsessão do legado de Marco... Não, 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 não. Ele parece... Ok. Descoberta. Não sei o que. O templo parece uma arquitetura meso-americana. Mas... Parece ter feito numa casa de espelhos. Funhouse mirror. Não entendi. O sol... O sol era um símbolo para aquelas culturas. Os grandes templos foram construídos para chegar ao céu. Os rituais mais importantes sendo feitos no Apex. Aqui tudo é direcionado para baixo. Deveríamos assumir que as deidades supremas... Eram citônicas? Como assim? Como que isso faz sentido? Peraí. Desculpas por não responder. Ah, Pandora, Chambers, blá, 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 blá. Isso aqui é inútil. Ah, tá. Uma misteriosa sociedade pré-omeca chamada Zibirranal... É mencionada em Granodioritos, em San Lorenzo, Tenochtitlán... Isso aqui é a capital do México, né? Essa porra do Império Asteca. A casa deles era alguma coisa... Tipo como uma Atlantis meso-americana. Sugada para o oceano e nunca mais foi vista. Bom, aqui está. Estou convencido que esse templo foi construído por eles. Há dois mil anos atrás. Uhum. Quanto tempo leva para cavar um buraco? Meu remédio está acabando. Não que isso importe muito aqui embaixo. De qualquer maneira, minha insônia é pior. Eu temo que não vai demorar muito tempo para eu começar a perder a hora de novo. Eu não posso permitir chegar nesse ponto. Ela está certa, é claro. Estou deteriorando rápido com essas estátuas. A insônia me poupou dos pesadelos, mas eles afetam minha realidade. Aqueles seres estão por todo lado. Olhos frios e escuros olhando na sua alma. Sim, eu gostaria de passar mais tempo estudando esse lugar com Pandória. A situação poderia ser mais manejável. Precisamos retornar. Eu comecei a me perder no tempo. Onde está Pandória? Fiz algo errado com ela? Assustei ela? Machuquei ela de alguma maneira? Preciso encontrá-la enquanto estou lúcido. Uhum. Uhum. Ah, mano. É a japonesa filha do velho, cara. É ela. Aqui, ó. Imagens. Cadê a foto da desgraçada? É ela, mano. Ela é a filha do velho. Ela é a filha do japonês lá do começo. Ué, esse braço aqui não abre a porta, não? Maluco, quem é esse bicho? Quem é? Eu sou satisfeita. Caliban? Caliban. O que... O que... O que... O que é isso? Você está atrás da porta? Abre-se, eu consigo te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu sou tudo. Abre-se, eu sou a porta. Abre-se, eu não entendo. Caliban não é um quem. É um dos nove. Um dos Neumann. Um Cain. A.I. Evading... Evading... Versa... Charlie... What have you done? Holy hell. What have you done? Find me at the entrance. Back where you... King. Life... O que é isso? O que é isso? Find me. Ok. Ele me mandou encontrar ele na entrada de onde eu vim. Maluco. O que é? Esse... Esse Caliban. Eles falaram que ele é uma das inteligências artificiais... Da empresa. Eu ainda não acredito nisso. Eu ainda não acredito nisso. Não tenho o tempo mais fácil de mim. Isso é irônico, não é? Charlie? Talvez você pensasse nisso antes de... Você não teria dito sim se eu... Você tem isso certo. Eu definitivamente... É isso o melhor do Yellow Leaf? Isso... Dicoração. Yellow Leaf. Charlie? Isso é pior. Ou vamos atirar a cima agora? Eu fui deixando aqui... Para rot. A.I. 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 Eles querem ajudá-lo. Ajudá-lo? Eles querem destruir Cain. Isso é tudo que eles queriam. E se eles conseguirem um dos seus AI, eles definitivamente podem. Não. Não. Isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Charlie, isso é um dos Neumann. Isso é sagrado. O fato de que estamos falando com ele. O que é isso? O que está errado? Acesso. Módulo de vida. Módulo de vida. Um Neumann. Caramba, mano. O que será que é esse Neumann? Essa Cain é uma religião basicamente, ao que tudo indica, tecno... É tipo uma... É tipo aquela religião do Bios... Do Fallout? Não. Tipo aquela religião do... Dead Space, que os caras vão para o espaço e o caralho, mas ainda são crente. E defendem uma consciência coletiva, né? Unitology. Beleza? O que eu faço aqui? Não tem ideia do que fazer aqui, mano. 150... Tem que chegar a 200? Como assim, doido? Resetou. Resetou. Balança... Tem que fazer a parada ficar em 250. 15... 55... Eita, peraí! Sistema é o maior? Tá bom. Sistema e U-Men. U-Men é 190. U-Men é 190. Eita, peraí. A gente tem que descobrir qual que é qual. 50... 240... Putz, peraí. Tá. Esse aqui é o quê? Zero? Isso aqui é 40. Isso aqui é 140. Esse do meio zera. O do meio zera. O de cima é 50. Esse é 150. Esse é o quê? 170. Tá. Aqui zera, aqui zera. Vamos lá. 20... 35... 75... Não, peraí. Vamos lá. 245... Não dá. Cis... Esse... Esse Cis não é. Esse... Esse... Foi. É um... Eu acho que isso é uma Stem. O que é isso? O que é uma Stem? Um contínio de biotech. cresce ao longo do tempo. Para você... trocar diferentes funcionalidades, em e fora de sistemas maiores. Eu não sou um cientista, mas esse não parece muito bom. Não. O Stem está comprometido. Infectado. Vai continuar a funcionar logo. E quando isso acontece... O cane-dãn Neumann também morrerá. O idioma, Mac. O cane-dãn Neumann. É... O que é isso? 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 Se você morrerá? O que é isso? A sua pequena conversa com o Yellowleaf é feita. Mac. Não se preocupa. Eu não vou ser responsável por matá-n Neumann. O que façamos? Nós... Me. This shell. Fails. It needs... What? A new body. Moses is correct. Its memory must be transferred into a new, healthy stem. And where the hell are we supposed to find that? There has to be more stems in this place somewhere. Any large piece of complicated equipment will have one. You will need more than a stem. You will need a system capable of transferring the AI's memory in Gram as well. As if we didn't have enough to worry about. Whatever you do, operate with waste. Like you see, I am moving. Eu tenho que achar um corpo pra esse bicho. Eu tirei. Mas e aí? Vamos vir pra cá. Esse corpo aqui não dá. Vamos lá. Não. Não. Talvez eu tenha que combinar as coisas, né? Vamos ver Talvez tenha chego a hora de combinar Ou... Vamos voltar pra cá Ele disse que ia destrancar a porta, né? Ou não, ele não chegou a dizer, mas... Talvez agora que ele tá comigo ele destranque a porta Duplication Station Não, não é ele, não Abre a porta pra mim Ele não abre a porta Vamos trocar pro robô, pro urso Ah lá, tá chegando Tá chegando Chegou Ai Finalmente, cara Ah lá Aquela criatura que a gente achou é uma IA, mano You are in recycling and reclamation plant Recycling and reclamation plant Reciclagem aqui Não tem como fazer nada aqui Oh, troquei pra mulher Caralho, vamos lá Já tudo que você tem aí, tia Não, não tem como fazer nada aqui Rebalance Ih, caralho Como é que abre isso aqui Como é que abre essa merda aqui Aqui não abre ainda Beleza, vamos ver esse PDA aqui Ahn, Christian C, Batagelo, nananã, manutenção Ahn, nananã, nananã, quase lá, 13% Medicamento, não sei o que, caguei Ahn, amostra, rover, câmera, não sei o que, bioluminocência, piloto Tem coisas aqui que são bem inúteis, né Parece que ela, ela, essa pessoa era tretada com alguém Ok Ah, beleza Coisa sobre o incinerador e o trabalho dela Olha, mais um collectible Vamos lá, vamos entrar aqui You will find what you need here A boat Moses has found a boat Hey, good job, mayor It's the rover The Kalan? The Kalan Get a closer look Let's see what we've got to work with You are in UAV, maintenance Ok A nossa saída pra cá é esse barco aqui Charlie, isso parece errado Wrong's an understatement It's a fucking wreck Look at it This is... I am sorry I had hoped it would be in better condition I have failed you It's not your fault, Farron You... You couldn't know Either way Now our exit strategy is back to square one We need another way out É, maluco Voltamos a estaca zero, né? Vamos vir aqui Take a look Eita, tabela periódica Um PDA Robô, não sei o quê Drone, não sei o quê Robô 10-15, não sei o quê Blablabla Blablabla Ok, nada muito interessante Sobre a história Mas definitivamente Aqui tem uma porta Mas não tem como abrir Vamos ter que achar Opa, um rover Ah É o seguinte Dá pra abrir com a parada de costela, né Vamos ver Não 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 abre Peraí É o seguinte Aquilo ali tem que abrir Não 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 Qual dos dois pode duplicar item? Acho que é a mulher, né Acho que é ela que duplica item Vamos lá Ahn Carbono e titânio A gente já tem uns itens aqui Mais ou menos Necessários Tá, a gente vai ter que procurar Coisas aqui agora Launch tube Launch tube Mac Is this useful? Maybe Looks like a launch tube for smaller subs Drones Tá bom Tá bom Eu provavelmente vou ter que Utilizar esse launch tube Utilizar esse launch tube Pra alguma coisa Mas primeiro eu tenho que descobrir Como que mexe aqui, né Vamos voltar pro Mac? Não 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 Dá pra colocar de volta isso aqui É claro Vamos pro seguinte Volta pro Mac Eu troquei pra mulher Vamos lá, Mac Alguma coisa tem que ser quebrada Não é possível O que eu faço com isso aqui? Não tem nenhuma bateria aqui Não tem nenhuma bateria aqui, doido Vamos lá Não Vamos lá Não Ah, quebrei o braço Então tá Eu consegui pneumáticos Pra abrir alguma coisa O braço ficou Basicamente Eu Tá, eu consegui alguma coisa aqui Com esse negócio Vamos voltar pro urso Será que eu consigo abrir isso aqui? Não Isso aqui não abre mais fácil Ah, eu tenho que combinar alguma coisa Vamos voltar pra mulher É o que faz sentido É o que faz sentido Vamos lá Ah, pega tudo que Tem aqui Era óbvio, né Era óbvio que tinha que combinar um com o outro Vamos lá, ursinho Pega tudo Agora dá pra abrir isso aqui Agora dá pra abrir isso aqui Beleza Beleza Agora eu tô na dúvida Como é que ajuda esse cara Agora Vamos voltar pro Mac Aqui não tem o que fazer Vamos voltar Talvez tem algo Pra fazer lá embaixo Será que eu tenho algo pra mexer Na esfera aqui? Acho que não tem Deixa eu vir aqui Olhar pro lado aqui Não Não, não tem nada pra mexer aqui não Vamos vazar Só por curiosidade, né Vai que tivesse alguma coisa pra botar ali Vamos entrar aqui Você pra cá E você pra cá Meu Deus do céu Tem que clor Eu tenho que descobrir agora essa merda Pera, não Isso não pode ser completamente aleatório assim Peraí Não é justo Isso não é justo Isso não é justo, galera Door mechanism Cara Vamos voltar lá pra mulher Tem que ter alguma coisa no lugar onde ela tá E fale sobre essa clonagem ali E fale sobre essa clonagem ali do bicho Ah, não Vamos procurar aqui O número correto lá, né Desgraçado Não, aqui é pesquisa do arqueólogo Provavelmente não vai ter nada, né Tem essa Esse ponto aqui A mulher que ele gostava A chinesa que ele gostava Duplication station Take a look Ah, olha só Mas não tem nenhum número Opa, peraí Doze raio Ih, rapá Eu vou ter que descobrir essa merda sozinho, é Aí é complicado, velho Ah, doze Arraio Não sei o que Talvez tenha algo em algum lugar escondido, cara Se eu for no chutômetro Quais são as chances de eu ficar aqui horas? Meu Deus do céu Impossível Impossível isso aqui Impossível Do chutômetro é impossível, cara Eu vou ter que dar mais uma procurada lá Vamos pegar o urso E dar uma olhada nessa sala aqui Ahn, não Tabela periódica inútil Não vai servir de nada Não tem nada a ver Ahn, parece que não tem nada aqui, mano Vamos voltar pra mulher Vamos ver aqui de novo Doze Ahn, essa merda aqui Vamos botar lá de novo Talvez seja a parte de baixo, né É, agora Não é isso, obviamente Tem que acertar os outros dois aqui Eu tô indo no chutômetro aqui, mano É impossível acertar assim Não Vamos lá Aqui a gente descobriu dois Vamos voltar Talvez a gente descobriu três, né Talvez a gente descubra mais Vamos ver se a gente descobre mais Voltando Tá fechada essa merda aqui Que merda, cara Pra onde é que eu vou, carai Ahn Vai ter que ser no chutômero dessa porra Ou é em algum PDA Deixa eu ver Ahn, não Robô Ahn, não Schoolmaker Blá, blá, blá Ahn, os collectibles Tá tudo aqui É tudo filme É tudo filme VHS, mano Tá, vamos voltar Não tem muito o que fazer Eu vou tentar descobrir lá Aquela merda lá de novo Aqui não tem nenhuma dica, né Voltando pro MAC Não tem nenhum Take a look Com dicas aqui Será que tem alguma coisa na mesa Do sacrifício Acho que não tem nada aqui Não vai ter nada aqui pra gente fazer Nem aqui, nem Nem do outro lado Que o outro lado é só construir coisa, né É, bateria Essas coisas Ah, vamos voltar Tentar acertar no chutômetro Essa merda, né Provavelmente eu vou cortar Pra quando eu tiver acertado, galera Vamos lá Ou não é aqui Tem essa questão também, né Vamos pegar o urso Vamos voltar tudo com ele Provavelmente não é aqui agora, não Vamos vir aqui O que vai abrir isso aqui É a parada que a gente fez aqui Ô, cacete Mais merda Eu não sei o que fazer aqui Aqui precisa de alguma coisa pra Ah, eu tenho que conseguir as coisas que a mulher mandou, né Agora que eu me lembrei A gente... Trash here I do not like trash The recycling center for the mule A laughable attempt to destroy what cannot be destroyed Farran I am glad you are still with us I am glad we are still friends Where else could I be? This place is my tomb now I will not be here long At any count What do you mean? The mule above you has lost all power now My life support systems will soon use up their emergency fuel When that happens Farran It doesn't matter I do not wish for survival any longer I only want release But before that happens I will try to see this story through with you Let us keep going, my friend Beleza Então eu vou ter que acertar os números dessa merda aqui It looks like the switches are not properly balanced A math problem I like math Tá, é matemática Eu sei, mas Qual o número tem? The room is working now Ok Well done, my friend You make progress in spite of all obstacles Perhaps you will escape this place Yes I will leave soon Só pra vocês saberem Foi tudo no chutômetro, tá? Eu não sei o que eu fiz aqui Ai, meu Deus do céu Ah, olha aqui A, L I C A, L Searching É isso? Pera aí Aqui na Aqui na Na, na, na Hélice Tá escrito o material dela Alumínio Tá procurando ou não, porra? Tá procurando ou não? Agora eu não sei Se eu tenho que esperar Searching Tá, beleza Eu coloquei ela pra procurar O que eu preciso Mas e aí Máquina, filha da puta Tem alguma coisa aqui Vamos voltar Eu fiz o negócio ligar Mas eu não sei se eu fiz o negócio certo ligar Uhum Tem mais nada aqui pra gente olhar Pensei que fosse ligar alguma coisa aqui atrás Mas não tem nada não Vambora Achou a merda do meu negócio Que eu precisava, Máquina? Não Ahn Qual que seria o correto? A, I, C Como assim, mano? Ganho Ou, não O C eu preciso Vai ficar procurando ele Deixa eu voltar pra mulher Acho que os materiais que eu precisava Tavam no computador, né? Ahn Carbono E titânio Mas o que que é carbono E o que que é titânio Nessa merda? O jogo já me deu Todas as dicas Ah, olha só Ele achou um material aqui, ó Tá ficando com os materiais Que eu preciso aqui O que que é titânio Na tabela periódica? Lá atrás Será que é só T? Aqui atrás Tem uma parada de tabela periódica Mas acho que não tem nada a ver Não vai me dar nenhuma dica irrelevante Ah, meu Deus do céu Tem uma seta aqui, ó I, N Índio Será que é índio, mano? Carbono Índio Carbono eu sei que é Índio Aí, índio e carbono Vamos lá Meu Deus Será que é isso? Eu pensei que não fosse dar Nenhuma dica relevante Tá bom Ó, carbono fica Ué, mas porra Manganês não é Vamos voltar de novo lá Que eu esqueci de uma parada Minha memória é maravilhosa, galera Então I, N C Não tem outro elemento aqui T, I T, I, N, C Os que estão com um circulozinho em volta É isso T, I, C Eu vou ter que achar outro A, I, I, C T, I T, I, C Qual que seria o outro elemento? Vamos procurar essa merda então Tá faltando achar o do meio O do meio aqui é o metal O que a gente ainda não sabe qual que é Ahn Alumínio? Será? Vamos ver Vamos ver Eu não acho que seja alumínio Não vai achar Então a gente tem que tentar de novo Não é alumínio Ahn Manganês Ok Beleza Beleza Porra Tá bom Tá bom Vamos lá Vai ser no chutômetro de novo Vai ser tudo no chutômetro Vamos lá Merda Merda Beleza Então tá tudo errado aqui Então vai ser só esses dois aqui Vamos ver Vamos ver Porra E eu sou muito burro Cara Eu querendo achar um terceiro metal Só porque tem mais um aqui no meio Do negócio aqui Tá bom Conseguimos o material Let's melt together Não é aqui que derrete É lá na mulher Sou um idiota Cara Eu deixo o jogo mais complicado Do que ele é Beleza Fizemos Vamos lá Eu sou o único que consegue Deixar o jogo mais difícil Do que ele já é Vamos lá Sub imersivo Pra cá Agora eu posso ir Você é maravilhoso, Mose Eu sou o mais inteligente Agora eu posso entrar O sub vai se entrar Mose pode continuar procurando Charlie Mac Mas 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 Eu não gosto Mas Mas Você disse isso antes O que aconteceu Na água Meu amigo O que O que O que O que O que O que Deixar Ela tentou Me Eu sei Você Aqui E ela Não Você Não Você Se Por isso Em Water Você É Power Se 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 isso é verdade, então você não tem nada a desgraciair. Farran... Eu estou bem, Moses. Meu apoio de vida está diminuindo. Eu não tenho certeza de quanto tempo eu deixei. Farran... Você não está sozinha, meu amigo. Não ainda. Nós... 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 Caramba! O Farran está morrendo! Eu sou uma pequena pere agora. Eu estou pilotando a parada. Maluco. Vamos atrás de Charlie Mack. Para cá tem o quê? É quente. É quente. Ali é muito quente, não vou não. Vamos vir direto aqui. Ah... Caramba, mano. A história do que é? O que é? É quente! Que foi? A história do que é? A história do que é? A história do que é uma história enorme. Anomalia. The drone looks like it was mapping the exterior, then got repurposed to plant explosives. Charlie Mack, I do not see any way back to you here. He's right. It's a dead end. There is one possibility. Before it was reassigned, the drone discovered an anomalous air pocket. Behind one of the rock walls here, if memory serves, it was very large. A cave system. The cartographers believed it might possibly connect to another part of the temple. We could use the explosives to open it up. All right, Bear. You know what you gotta do, right? Loud noises. Right on. I don't like this. Moe, be careful. Caramba! O que vai acontecer aqui? Eu peguei o Survey Data, os arquivos aqui do negócio. Agora tem que ir ali pra cima, doido. Hum, tem explosivos aqui. Cara! Não tenho ideia de qual que eu tenho que explodir. Eu não tenho ideia de qual que eu tenho que explodir. Se é que eu tenho que explodir alguma coisa aqui. Ah lá! Não tem apenas estatues. Vamos ver o que tem aqui. Eu não tenho nenhuma bateria, mano. Ah, e daí que eu mexi aqui? Vamos voltar pro Mech agora. Ah, a gente tem que acertar essa merda aqui, né? É doido. Vamos lá. Doze. Não. Volta. Não. Tá bom. Um, quatro, sete. Dez. Não, não é o que eu tô pensando também, não. Eu vou ficar tentando aqui até conseguir, mano. Não adianta, não. Vamos lá. Não acredito, cara. Eu fiquei um tempão aqui, cara. Eu fiquei um tempão aqui, cara. Caramba, ele quer. Quando alguém vai me dizer o que está acontecendo? Por favor, Mac. Eu vou explicar. Eu prometo. Beleza. Então... Eu quero... A physical stem bond Will require a surgical procedure To remove I know No alternatives exist I require a physical bond Integrate me Charlie No Don't do this I have to Why What is this all about We can have her back Mac Her who Hope We can have hope back Hope Hope Is gone Charlie That was the deal I made With Yellowleaf Come here Find Caliban Bring it out And we get her back A Clone Is that What we're talking about They have everything they need DNA and genetic sequences From the day she died Which Which gives them the algorithms They need to reproduce The neuron patterns Of her memories And personality And It won't be her Charlie It will be a copy I can see Hope again No bear You can't None of us can I told you You were too far past it You've Moved on too much I've Moved on Hope But you'll see When you hear her too You'll see You'll understand Hear her What is that Cease the bickering Decision is made No alternatives exist I am Newman I'm not talking to you Charlie Integrate Me Charlie Don't I have to I have to Maluco Ele quer que eu Me integre A ele E a A Charlie Tá meio doida Ela quer trazer A filha dela De volta Através de Clonagem Vamos lá Abre a porta Aí doido Como que eu vou fazer Pra me unir Esse porra aqui Ué Tô com ele Na mão E agora Ah Tô com ele Na mão E agora Beleza Calaban Ué Ah Oi Tô com ele 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 Se inscreva no canal. Os membros da Igreja sacrificam-se para fazer isso. Eles dão tudo. Certo. Eles são os mais importantes recursos que a corporação tem. Cada membro de nós vai nos mortos agora. Eles vão vir para nós, não importa onde vamos, não importa quais negócios que vocês fizeram. Isso não importa. Isso não pode mais importar. O Yellowleaf quer usar essa AI para destruir Cain. Na data, eu possesso triliões de linhas de código, de segredos. Minha perdação não vai ser impunhada. Você vê? Você apenas se destrutou o nosso entanto. Ok, estamos gravando. O que é isso? O que é esse maluco? Como você está se sentindo hoje? Você pode falar comigo, está tudo bem. Você está seguro. Você pode me dizer como você está se sentindo? Ok. Só ok? Ok. Não. Ok. Ok não é ruim. Pode ser pior, não é? Eu estou... Eu... Estou garoto... Estou preocupada. Estou seguro, querido, mas você está selv semihabitude aqui. Ja, nada pode você rightatá. Poda me dizer o nome. Não. P ś원avos. E tenta lembrar a sua... 정ia... Isso é maravilhoso. Muito bom. Sim. Você éessed bem. Exata. A Hope tá viva. Ah, mano. A Hope tá viva, a menininha. Cacete. Galera, é o seguinte, mano. Eu acho que eu vou cortar esse episódio por aqui, tá? Esse episódio é grande, mano. Grande demais! Eu não vou nem abrir a porta pra gente não ficar... Pra gente não fazer mais nada aqui, beleza? Próximo vídeo a gente continua o que tava fazendo aqui. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.